Você lembra dos tempos da internet discada? É isso que os provedores do Brasil querem trazer de volta, basicamente. E aí, pessoal, beleza? Esse é um assunto que esteve explodindo na internet nos últimos dias. Muitas pessoas estiveram me pedindo pra fazer um vídeo em relação a isso. Muitas pessoas me acusando de ter algum tipo de conflito de interesses e por isso que eu não fiz um vídeo ainda. Teve altas conspirações nos comentários de por que que eu e outros youtubers de médio e grande porte ainda não tínhamos nos pronunciado em relação a isso. O que estava acontecendo na internet é o seguinte. Os maiores provedores de internet no Brasil estão planejando mudar a forma como eles aplicam o limite de transferência de dados nas suas contas, no seu acesso de internet. Até recentemente, a internet brasileira era basicamente sem limites. Você transfere o tanto de dados, você baixa o tanto de dados que você quer, você faz upload do tanto de dados que você quer e basicamente você fica pagando só um valor mensal. O que essas operadoras decidiram fazer recentemente é aplicar um limite que vai bem contrário ao tipo de uso de internet que a gente tem hoje em dia. Eles vão começar a exercer um limite de mais ou menos 130 GB de transferência. Tem um plano, esqueci agora de quem, acho que está vivo, de fibra ótica, que tem 300 GB de transferência, que ainda é bem pouco e não vai estar acessível para todos os tipos de usuários. A gente é tão dependente de internet hoje em dia que é difícil até você imediatamente perceber todos os efeitos que isso vai ter. Primeiro, no entretenimento, isso é óbvio. Se você baixa jogo, é curioso porque tem pessoas que falam Nossa, isso vai acabar com a jogatina online. Vai acabar com a jogatina, na verdade. Porque quantas pessoas dependem, em vez de comprar discos físicos com os jogos, quantas pessoas não baixam através do Steam ou da PSN quando sai um lançamento que é mais barato do que comprar o Blu-ray e tal. Então, onde é que você não vai poder jogar online? Você não vai poder jogar. E o YouTube vai pro saco, né? Porque conteúdo em vídeo é o que mais transfere dados. Então, você não vai poder ficar assistindo os vlogs que você gosta. E aí, no caso, afeta até a mim. É curioso porque os caras me acusando de ter sido comprado pelas empresas. Primeiro que você já viu alguma propaganda da Oi, da Vivo, da Net, sei lá, de onde, aqui no meu canal, ou no meu blog, ou no meu podcast, você nunca viu. Então, não faz sentido que eu estaria sendo comprado pra ficar calado em relação a isso. Especialmente porque isso me afeta. Porque eu produzo conteúdo para brasileiros. E os brasileiros não vão poder acessar o meu canal, não vão poder ouvir meus podcasts, os 99 Vidas, e o melhor podcast do Brasil. Então, quem se fode sou eu também. Profissionais autônomos que usam Skype, Dropbox, Evernote, Google Drive, todas essas ferramentas que envolvem transferências de grandes arquivos, também vão tomar no cu, porque vão ficar sem poder trabalhar. Quem assiste Netflix também, que é todo mundo, também vai tomar no cu. E aí que vem a suspeita de que esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles estão fazendo isso. O argumento que eles usam é que o mundo inteiro exerce esse tipo de limite na internet. E é verdade. Aqui no Canadá a gente tem limite de transferência de dados. Acontece que é um limite bem maior do que estão oferecendo. Compare 130 GB com 550 GB, que é o meu plano que nem é o maior. E também por um preço muito mais acessível para a maioria da população. Internet no Brasil ainda tem preço bem abusivo. Esse negócio de que isso é padrão mundial, só colaria se eles estivessem oferecendo um serviço que também se equivale ao padrão mundial. Não estão. Então a gente sabe que isso é balela. Mas na real mesmo, quando você para para pensar que os três maiores provedores de internet no Brasil também são donos de TV por assinatura, e que o único que até o momento não declarou intenção de adotar esse tipo de plano é a que não tem TV por assinatura, fica, eu acho, bem claro que o que eles estão querendo fazer de verdade é matar o Netflix. Matar a, digamos, dependência das pessoas. Agora, a dependência das pessoas que buscam entretenimento que antes voltava para a TV por assinatura, agora se volta para o Netflix, sobre o qual eles não têm nenhum controle exceto a transferência de dados na internet das pessoas que assinam os seus planos. É foda, porque sempre que aparece uma tecnologia que interrompe um outro mercado já bem estabelecido, aquele mercado obviamente vai tentar lutar contra, para proteger ali o seu status quo, para proteger ali a sua boquinha. Só que sempre acontece uma disputa de... Eu sei que o pessoal super anarco-capitalista vai falar que não existe mercado livre de verdade, mas de forma geral, se a gente falar de forma geral, de forma geral, o serviço que surge e que faz um trabalho melhor do que aquele, acaba matando aquele e as pessoas migram para esse aqui. No caso do Netflix, por exemplo, o Netflix basicamente matou as locadoras de vídeo ao redor do mundo. Eu acho que no Brasil ainda tem algumas, pelo que me falam no Twitter, mas no geral, a locadora, como um fenômeno cultural, vamos dizer, como um estabelecimento, parou de existir por causa do Netflix. Netflix era a nova alternativa, as locadoras tentaram como puderam, guerrear contra ali, pelo mercado, e não funcionou, morreram. Foi justo, era um serviço melhor, as pessoas preferiam aquilo, o outro, infelizmente, morreu. No caso desse negócio das provedoras, internet e tal, tem o exemplo do Uber também, que é uma parada próxima. É uma nova forma de fazer aquilo, que é transportar pessoas do ponto A para o ponto B, que oferece algumas vantagens sobre o mercado já estabelecido, que é, no caso, a indústria de táxis. A indústria de táxis tenta, como pode, interromper o que o Uber tá fazendo, usando o seu lobby político, às vezes usando táticas meio mafiosas, com violência, com intimidação e tal, mas, no geral, a maioria das pessoas prefere o Uber. Então, os taxistas, no final das contas, vão ter que simplesmente aceitar que o serviço que eles oferecem não é mais tão atraente. No caso das operadoras, é foda, porque eles não precisam só oferecer um serviço melhor pra tentar combater o Netflix. Como o Netflix meio que passa pela porta deles, né, que é a internet que eles controlam, eles vão simplesmente fechar a porta, o que é completamente desonesto e injusto. Tanto pro Netflix, que é um empreendimento, quanto pra gente que usa a parada. É foda, porque no momento, tá tudo mudando muito rápido, algumas operadoras... Eu perguntei no Twitter, eu não queria fazer um vídeo só xingando, eu não gosto desses vídeos que apenas xingam a parada e apontam o problema, mas não oferecem solução nenhuma. Então, eu perguntei pro pessoal no Twitter, qual é a melhor solução no momento? O que a gente pode fazer? Existem operadores que não vão fazer isso? E apontaram algumas, mas a informação tá um pouco meio conflitante, parece que ainda apenas não se decidiram se vão adotar isso ou não. A melhor opção que tem no momento é entrar no... Tem um grupo no Facebook chamado Movimento Internet Ilimitada. Me parece que a melhor opção em relação a isso no momento é entrar nesse grupo do Facebook, ficar de olho nas sugestões que vão dar, de repente vão dar uma sugestão pra você aí na sua cidade, um operador que não vai entrar nesse negócio, que seja um melhor negócio pra você em vez dessas operadoras grandes. E também entrar em contato com o serviço de atendimento do consumidor. Se muitas pessoas reclamarem dessa parada, se muitas pessoas fizerem vídeo reclamando, conversarem sobre isso nas redes sociais, e mais importante, encher o saco das operadoras, se a gente em massa se revoltar contra isso, eles vão repensar. Se ficar todo mundo calado direitinho, eles vão meter a mão no nosso bolso e a gente se fode como sempre. Se todo mundo... Se você parar, quando você terminar esse vídeo, você for lá no site da sua operadora, se gastar ali... Quatro... Cinco minutinhos! Cinco minutinhos pra procurar lá o reclame, a página de reclames dele, ou sei lá o que for, mandar um e-mail. Se muitas pessoas fizerem isso, eles vão ver que eles estão tentando mexer com o vespeiro. Então é isso que você precisa fazer. Fique de olho nessa página que eu recomendei, a Movimento Internet Ilimitada, porque eles vão dar ali sugestões bacanas. Eu tô vendo já que tá rolando uma discussão sobre alternativas, porque só reclamar não importa. A gente precisa de uma solução pra isso. A gente não pode deixar que esses filhos da puta retornem à internet ao tempo da internet discada. Olha, eu tenho uma saudade do tempo da internet discada. Você tem também. Mas sabe, era um período mágico. Aquele barulhinho... Pareciam duas máquinas de fax trepando. Só que o que eu não tinha saudade daquela época era aquela velocidade limitante. Você não podia ouvir música por stream. Música por stream você não vai poder mais fazer, mano. Assistir vídeo no YouTube, né? Você não vai poder jogar seus videogames. Caralho, mano! Então é isso aí. Fiquem de olho lá na página. Vou colocar o link aqui na descrição. Mandem e-mails. E-mails! Tô falando no plural. Não manda um. Encham o saco desses filhos da puta. Não permitam que eles passem a mão na bunda de vocês. Mandem e-mails. Encham o saco, cupadinho. Isso tem que chegar lá nos níveis mais altos dos caras que estão fazendo essas decisões. Tá entendendo? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, como sempre, deixa a unha. Se inscreve aí. Tem vídeo todo dia. E até a próxima. E até a próxima. Isso é que nem ouvir uma música antiga pra mim.